Batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Ainda o futuro, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Satisfação total, Rio de Janeiro? Bora, bora! É, é, é Samurai é meu freguês E se não me falta memória Eu já ganhei de uma vez Mas tudo bem, o parceiro fica na memória Muda o clima, muda o tempo Mas não vai mudar a história E se não morar uma vez Mas foi roubado Normal é de Brasília E é igual os políticos do seu estado Hoje não fica testado Vai devagar Hoje a história vai ser bem loportada MC Invejoso veio pra chorar A batalha em Brasília foi tão roubada Que ela foi em BH Porra, rapaz Vou te falar a verdade Não adianta chorar pra regionalidade Você quer falar de chorar Tava na escada Porra, Dom Nefron é foda Deixa o Orochi ganhar A batalha em Brasília Não pode falar Namorado foi roubado Não vou nem subir pra remar É, foi mal, Samurai Mas ele ganhou roubado de mim E só assim que tu também vai ganhar de mim Então, deixa eu te explicar uma coisa, ô animal Só porque ele teve oito versos A mais do final? A mais do final Eu não rimo a espo Agora tá sentindo, né? Pimenta no dos outros é refresco A batalha em Brasília Cê deu o sentimento de perder Só que roubado Pô, mano Puta que pariu Nossa batalha Não foi roubado Tinha até espio cabeça E põe jurado Porra Para de chorar Porra, parceiro Já falei Tuas lágrimas Não vai mudar Tinha bem jurado Um te seguia no Orkut Você se arrependeu De hoje Não ter trazido o Mamute Aí o Márcio O cara, mano Vai levada Não trouxe o gordo Que te quando E vai levar outra porrada Só queria deixar bem claro Uma coisa Eu aqui no escuro Vencedor não Quem decide são vocês Então qualquer pessoa Que quer Discutir vitória Ou derrota Por favor Se dirija à plateia Que é ela que decide Certo? Então, rapaziada Lança o seguinte Barulho Quem gostou do Cid? Barulho Quem gostou do Samurai? Cid? Samurai? Samurai 1x0 Boa, boa, boa Sabe isso, Cid? Talvez muito bom Só tá bom É o rap É o rap Aí 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 Fazendo fumaça Cabelo louro gigante Se é o capeta Chupa cabra Ou então chucha fumante Mas quando nessa Eu vou chegar desrelogante Tu sou bota pressão Igual refrigerante Sabe o que que é triste? Quando eu rio Uma rima vai além A minha caneta tem essência O teu rap não tem Quer que eu te explicar Uma coisa aí parceiro Tu vai sair daqui Dois tapas, dois chutes Vai ser ligeiro Tu é essência, pode crer Vou te matar E te botar no máximo Fuma tranquilão Meu marguilheiro Aí o bagulho é sério Não, não, não Vai ser mulher Comando pesado na rima Bocada Cê não acompanha Porque você não sabe ler Caralho Esse moleque aí é boladão Chegou e falou Várias paradas Com nada Não vai Tu passou nada De informação Então Eu vou me entregar Uma coisa Você diz Colacha Me fuma Quem sabe assim Tu manda bem na faixa Bagulho de fumar Maroc Bagulho sem graça Tá ligado Mano Tu é escroto Não sou viado Igual você Que sai por aí Fumando as coisas Dos outros Parcero Cala a boca Me se acostuma Aí Me faz um favor Parceiro Fuma Tu é tão magro Que eu fico até Assustado Tu não fuma O cigarro O cigarro é que te fuma O cigarro que me fuma E o seu O bigode Igual o símbolo da Puma E você vai descer No final dessa batalha MC Sítio Vai perder Vai perder Então vai se ferrar Eu sou Puma mesmo Daqueles que ataca Pra matar E o meu torcer Useu pra entender Cris relva Aí Tigrinho Seja bem-vindo à selva Galera Quem decide isso aí São vocês Eu só tô aqui apresentando Eu só apresento E levo a culpa Mas quem decide são vocês Tá ligado Rapaziada Barulho quem gostou do Samurai Barulho quem gostou do Sid Samurai Sid Terceiro round O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Ander Parcero caralho Parcero caralho Vai se ferrar Se eu pego o Mike É só por um motivo Claro Pra te arrebentar Tem pra compreender Além de magro É burro Eu te tiro daqui Não sopro Nem me confundo Esses MC de hoje em dia É muito falso No ferra Manda a nós tomar no cu Depois puxa o grito de guerra O que vocês querem ver? 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 Aí parceiro Viagem perdida não Só pra tu ter ciência O ego te faz querer a vitória Eu quero é a experiência Então parceiro Vem pra entender Uma parada Um fato Faz um favorzinho E desce no salto Você tem experiência Tem muito tempo Muito zona de pista Por isso é velho Como museu Já que você tem Cadê no dia triste Tá com experiência Vai pra casa dos artistas Eu vou pra casa dos artistas sim Enquanto você não parceiro Vai morrer no fim Deixa eu te explicar Uma parada que faz parte Eu sou do museu sim É lá onde mora a arte É lá onde mora a arte Só que você não faz sua parte Tá ligado, mano? Eu vou chegando no capricho Tinha arte O quadro com a sua cara Foram e jogaram no lixo Peraí, 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 peraí Vamos seguir o script Vamos seguir o script Vamos seguir o script Vamos seguir o script Barulho, quem gostou do Samurai Barulho, quem gostou do Sid Samurai Samurai 2x1 Aí Rio de Janeiro Com a satisfação Batalhar na casa de vocês Mano Vocês são foda Muito antes de qualquer problema Isso aqui é experiência pra nós Barulho pro Samurai aí Que moleque é foda, porra Uou, uou, uou É, rapaziada E aí? Tá bom já, né? Tá bom por hoje? Tá bom por hoje? Tá bom pra casa, cara Vamos ver corujão E aí, onde eu vou pular o burro do tregão E zopou nas costas Eu lutei com o guardinha